o povo brasileiro eu vou fazer mil panfleto e vou sair distribuindo por aí vou fazer mil panfleto e vou sair distribuindo para aí vou mandar fazer as que se vai talvez a semana que vem já vou mandar fazer os panfletos que nossa TV está aberta para todo mundo que que eles eles conseguem ver dentro da casa da gente entendeu e todos os meios de comunicação consegue ver todas as emissoras consegue ver dentro da casa da gente como sendo controlado por todos entendeu pela polícia federal por os meios de comunicação estamos sendo como sendo monitorado vou fazer o panfleto e vou sair distribuindo aí em favelas comunidade vou sair distribuindo aí na rua na na Lapa no centro eu vou sair fazendo vou fazer vou fazendo a distribuição para todo mundo aí alertando todo mundo todo o Brasil inteiro seja qual classe que for classe A B C e D eu vou fazer os panfletos e vou sair entregando por aí eu sozinho vou entregar os panfletos vou começar vou começar lá para o Jardim Paraná Paraná por famílias carentes vou sair distribuindo por aí entendeu eu vou fazer mil depois eu vou fazer mais mil depois eu vou fazer mais mil eu vou sair entregando sozinho isso aí entendeu eu vou entregar todos os meios de comunicações e se esse 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 aí entendeu entendeu e a minha palavra que eu não ia fazer nada disso mas eu acho que todo mundo tem que saber que estamos sendo vigiado por bar padaria restaurante rua por câmeras entendeu e dentro da casa estamos sendo monitorado pela televisão ela funciona como webcam entendeu que lá de dentro consegue gravar dentro da tua casa para ver o que você tá fazendo então estamos sendo vigiado monitorado 24 horas e a partir da semana que vem já vou mandar fazer os panfletos vou fazer vou fazer vou fazer aí começar aí com os quinhentos começar com os quinhentinhos aí começar com os quinhentos ou mil e vou sair distribuindo tem um bom dia e fiquem com Deus